Vai, 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 na moral, na moral, vai, vai, desce, desce do bagulho, tio, mano. Por que, tio? Por que, mano? Porque os caras deem o papo aí que a minha moto tá com os piques. E falaram assim, que os mandra aqui tá demais, tão querendo saber, da onde as naves saem, aí eu respondi, é o seu... E aí, Pimenta? E aí? Dá um salve no laranjinha, hein? Mandou ele encostar? Já, já, passei um atos aqui pra ele, esperando ele colar. Acho que ele já tá chegando aqui, eu tô sentando barulho, mano. Esporta aí, viado, vai com alguém, é ele mesmo. Ô, doido, nossa. O laranjinha tá fazendo um rally, mano. O homem tá doido. Nossa, sim, ô, já encaixou lá na vaga certinho. Você é monstro, hein? Aí, apareceu o concessionário aqui já, hein? Atenção, e tá faltando moto. Esse é esse mil aqui que eu peguei do ano, tá? Tá faltando moto ainda, tá faltando a 650, tá faltando a Hornet. Tá faltando a MT também, que eu peguei. Pega, né, SS mil. Moif, que natalzão tá chegando, né, que é Tacomo. Nossa, eu peguei uma MT 0KM, mano, sem placa. Aí, bagulho tá, gente, hein? XR, Tutu, XT, Simil, outra Twister, Hornetão. E aí, Laranjinha, tá faltando a Hornet 2010, a 650, a MT, outra XT Preta. Caralho, mano, nós se ergueu de novo bonito, hein? Tá igual a agência, filho. Fazer um piano pra baixo, cara. Fazer um giro? Lá dormindo, filho? Tá, velho. Aí, natalzão tá chegando. Mas já tá como? Cheio de nave, filho. Tá a andar. E aí, vamos aí, vamos aí, Pimenta. Vamos aí, vamos aí. Vamos lá pro XR, vai com o Laranjinha, você sabe. Vamos aí, vamos aí. Macho. Vai lá um giro pra onde, Laranjo? Pra baixo ali. Macho, obrigado. Calma aí, deixa eu ver qual que é aqui. Cadê o Pretinho? Quem? Hã? O Pretinho, cadê ele? Tá logo, é dormindo, eu acho. Olha ali, viado. Vamos deixar ele pra baixo ali. Macho. E aí, mano? E aí, Pimenta, você tá com a sua peça aí? Tô, tô. Tô com a minha aqui também, vai que, né? Vai que aparece, né? Nossa, eu sou a bike, hein? Rapaz. Só a marcha, tá ligado. E aí, Laranjinha, Natalzão vai passar pra onde? Bailão? Tá ligado, né? Vou tacar fogo em duas motos no baile. Travar motor, que se lasque. Hã? Tem que tacar fogo na Twister lá, filho. Tem, nas duas Twister, bomba. Na Ratazane e na... Naquela bomba que você pegou lá. É, Luca, é o maior peão pra sair daqui, mano. Aquela frente lá, você passou pro moleque que tá montando montadinha? Aham. Moleque já é 99 ali. Estouro. Pegou no precinho, você fala. Ah, faz de grátis. Aí, mano. Falar pra você, viado. Natalzão vai dar ruim. Os Madrax já tá como? Se liga. Toma. Pouco pra entender. Chama o Laranjinha. O que é do ano? Do ano que fala? Fifio. Zero KM que fala? Essa aí você correu dos caras, né, Laranjinha? Aham. Os caras não aguentaram. Tive que brincar com os caras. Ah, esse meu zona, eu quero ver os caras pegados. Cadê aí, cadê aí. Pera aí. Tem essa melhor ligação aqui, pai. Entende aí, entende aí. Deixa eu ver quem que é, tio. Vixe, mano. Vou mais de Adnanjinha e tal, senão tá ruim, mano. Posso trancar. Tem alguém te ligando, parça? Epa. Toma. Pera aí, pimenta. Tô segurando aqui. Vou te mandar que dá só giro louco. Eu já destruí tudo. Precisava de ler isso. Resolvi uma situação lá na cidade depois, mano. O agulho e o... Dá aquela fita daquele cara lá, Laranjinha. Tô ligado. Do falso bandido. Aham. Se pá, Lando. Vou falar pra vocês, pá, o... Ele não morreu, mano. Tô louco. Tô falando. O menor atalho mandou a mesa. Vamos lá na frente lá. Hã? Vamos lá na frente lá. Que moto? Vamos, marcha, marcha. Vamos, tá à toa mesmo? Rapaz, é... Nossa, eu... Quase mata nós, tio. Você é louco, tio. Que moto que é, Laranjinha? Nem. Fala, joga uma fire. Os caras tão acelerando, hein, mano. Rapaz... Passei os caras, hein. Tô uma fire. Passei também que os caras nem viu. Vai tomar? Você que manda. Mais uma pra nós. Já fecha aqui, já fecha aqui. Então, outro. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Namorão, namorão. Vai, vai, vai. Desce, desce do bagulho, tio. Vai, vai, vai. Vai, desce. Calma, calma. Vai, 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 vai. Estouro, fi. Saímos pra pião, já pegamos foguetão. Parizão, né? Vamos pra entender. Mais uma. Paral, os caras tão milhão. Ô, intoca pra mata, pai. Quer ir no toque dela? Quer ir no toque dela? Daí, 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 daí. Vai rápido, cena rápido, cena rápido. Vai, vai. Pega, pega, pega. Vai, vai. Vai, vai. Mete baixo pra mata, velho. Baixa. Aí, tamo chegando com o bagulhzão. Cadê os caras, mano? Os caras já tá lá, já? A pimenta tá vindo aí. Nossa, estouro, hein? Fire Blade, que fala? Na mão dos menor. Natalzão. Vai tá como? Pô, cano, fi. O bagulho tá igual a agência. Agora sim tá igual a agência, mata. Cê é louco. Ó o laranjinho lá na frente, ó, bichão. É doido. Vamos chegar a como? Cortando de giro. Comemorando o que fala, laranjinha. Toma. Ó. Sai, cachorro. Mais uma. Toma. Só limitadão. E aí, já vamos tirar essa traseira, tirar tudo desse bode aqui, tio. Nossa senhora, o bagulho é nave, hein, mano? O bagulho dá uma bicuda, né? Pra ficar nessa porra, velho. Aí, o bagulho é... É nave, hein, cuzão. Vim pilotando o bagulho e anda pra caralho, tio. Deixa eu ver. Aí, tá igual a agência aqui já. Cê é louco. Os menores tá ruim. Aí, ó. Toma, limita. Se foda, fica se lasca. Já explode o motor dessa bomba aí, já. Aí, tem que entrar lá dentro da casa lá pegar as ferramentas. Ó o laranjinho lá, laranjinho é doido, mano. Pega lá, pega lá a pimenta. As ferramentas lá dentro de casa, lá. Chegue lá, chegue lá. Nossa, aí. Estouro, hein, mano? O bagulho é nave, hein? Cê, ó. Já tá com galão já, né? Fazer isso aqui, ó, Natalzão. Cê fica. Deixa eu dar um só. Tá. E vai, mano. Vem cheia de moto lá no Natal. Os caras vão ficar doidos com nós, hein? Não deixa esse fogo expandir aí, não, pai. Senão vai pegar fogo na casa aí, vai. É nóis. Vamos deixar esse bode aqui. Aí, o bagulho ficou, mano. Calma aí, ó. O que eu peguei ali, parça, ó. Você pegou. Tá de perto, João. Que isso, hein? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Tranqueira, velho. Esse laranjinho é doido, mano. Calma aí, tio. Eu vou estudar chocando aqui. Cadê? E aí, qual que foi, fiote? E aí, parça? Parça, quem é você, rapaz? Não. Não o que, João? Não, não. Quem é você, tio? Não sei. Eu não sei, mano. Ó, eu tô puto, tio. Tô puto, mano. Puto por quê, tio? Por quê, mano? Porque os caras deram o papo aí que a minha moto tá com você. Vocês me enquadram aqui na rua aqui. Mano, não sei, mano. Quem é você, mano? Você não sabe quem sou eu. Você não sabe quem sou eu, mas não sabe quem eu gostei. Quem é você, maluqueiro? Sai daí, rapaz. Você não dá a morte, mano. Só pra avisar. Eu quero minha moto de volta, irmão. Vai ficar querendo, rapaz. E aí, peraí, deixa eu falar aqui. Só a moto, você vai ver na reportagem lá pro dia 26, 27, que acharam moto queimada no baile lá. Demorou de Natal. Vai, vai. Vai tacar fogo nessa bomba. Tô avisando. Mas tá se ligando quem é você e se está com o bagulho aqui do mesmo lado que nós, entendeu? Então você veio aqui, ó. Sai daí, louco. Isso não é nada, não, filho. Então tá bom, então. Isso não é nada, não, bunda mole. Não vai tacar fogo, né, mano? Fechou, então. Vamos ver se não vai tacar. Não, ativa o seguro aí, boy. Não vai tomar de novo. Ô, boy, ativa o seguro, viu? Que nós toma a outra de você. Pode deixar, pode deixar. Pode deixar. Forte abraço. Falou, frangoninho. Falou, bunda mole. Ai, caralho. Ai, caralho. Tá divertido. Que faltava, mano. Nossa senhora se pega na cara de alguém. Rapaz, deixa eu sair de perto aqui, senão eu tomo um. A tag é toda amassada. Nossa, o laranja amassou tudo tanque, mano. O que não vai fazer com sua moto aí, filho? Aqui, ó. Tô fogo nela. Tô louco, mano. Natalzão, deixa aí que Natalzão... Tranqueira, velho. Nós vamos no EF. Esse escapamento vai ficar da cor da moto no Natal. Vamos postar ali pra cidade ali, tio. Aí, vamos entocar esse bagulho aqui numa mata aqui. Vai ter rastreador mesmo. Vamos tirar essas motas daqui, pai. Só estão lá na hora que as motas estão, caralho. Entoca tudo, hein. Entoca tudo pra mata aí. Marcha pra cidade. Tem que resolver uma situação lá também, mano. Vamos com a moto que é mais suave. Ah, vou de S1000, pai. Os caras não pegam de moto. Vou pro você de garupa. Entoca tudo na mata essas motas aí. Pode XR, Pimenta. Pode XR. Pode XR. Pode XR. Deixa a Hornet... Não, vamos tocar melhor, né, mano. Tô ótimo. Caralhinha aí. Porque a gente sempre passa uns doidos aqui de bike, mano. Quem vai de S1000 aí? Eu e o Laranjinha. Epa, tá aqui já, mano. Marcha, marcha. Marcha, Laranjinha. Bora. Cadê, cadê? Vamos lá pra favela lá que os caras tá lá, mano. Menor time. Cuidado, que bagulho é foguete. Aqui é. Tá ligado. Só marcha. Vamos, Pimenta. Mais uma dos Drak. Boizão tentou pegar de volta. Ele tentou meter o louco, Laranjinha. Ah, frangolinho do caralho. Falando que é alguma coisa? Ah, meu Deus. Mais essa agora. É o tal do frango, né? Já pegamos... Aí, ó. Os caras andando de bike. Já pegamos os falsos Mandraks esses dias. Mais um? Aí não dá, né? Zebra uma mole. Isso que não pode, meus parceiros. Isso que não pode. Pouco pra entender. Vambora. E aí E aí E aí E aí E aí